Agora, agora, agora começando mais um vídeo Inédito pra você Aí galerinha de casa Seguinte gente, hoje mano, começando mais um videozão Aqui no canal do Léo da Hunt Vem jogando aqui, assim, danado comigo E vai, e vem, e vem, e temo E vai, e vai, e vem, é assim, começando mais um video É assim que começa Gente mano, hoje o Teco acabou de comp... Opa, minha coquinha que eu acabei de fazer a pilha da empilhadeira Teco, fica com você, gostou, tava deles? Sim, era um erro de refrigerante Gente, seguinte mano, hoje o desafio vai ser Essa arma de paintball versus coca cola, tá ligado? E também melancia, porque eu comprei Mano, seguinte, tem aqui a pilha, tá ligado? Tem aqui as bolinhas Mano, tem aqui as latinhas de coca Tem aqui a jabuticaba, que é bolinha de... De paintball E a gente tem a arma, e a gente tem que ir atira E a gente vai ver se vai passar É... Então vocês entenderam já, né, o desafio? Será que distrai? Eu não sei Eu acho que vai ser a latinha, mas a melancia não Eu acho que é o contrário Eu acho que se eu pegar a arma, atirando a latinha, eu acho que explode a latinha Mas e a melancia também? Ah, melancia eu não sei Eu acho que a melancia não explode, mano Eu não sei se explode É uma fruta, né? Isso aqui é uma lata Então é isso, rapaziada A gente vai testar a potência, mano Da arma de paintball Versus a melancia, versus a garrafinha de coca E, mano, vamos ver se vai estourar Trouxe a GoPro pra gravar bem de pertinho pra vocês Pegar aquela câmera lenta Que é o editor de uma linda maravilhosa Uma puta nóis Né, editor? Bom, rapaziada Já preparamos tudo ali Tem uma GoPro apontada pra latinha Pra acertar, né? A GoPro, né? Não, posso ir da latinha Mano, vamos ver se a mira tá boa Será? Vamos ver Eu ainda não aprendi que nem fiz esse teste ainda Nossa, do lado Do ladinho Hum, acertou ela Não estoura Não estourou, mano? Olha aí, rapaziada Não estourou Acho que não estourou porque bateu bem no pé dela Mano Ó, bem aqui, ó Deixa eu te dar uma chacoalhadinha mais Mano, de verdade Cuidado É, agora vai estourar Agora vai estourar Tem que dar bem no meio Vai Do lado Ai, deixou o dedo aqui Eu quero, eu quero Vai Não estoura Não estoura Não estoura, véi Olha ali Vira lá o câmera, mano Não tá estourando Não estoura, mano Eu falei que seria difícil de estourar Não estoura Mas chegou no suxágua Mas amassou, amassou É mais fraca que a Airsoft, pra ver Eu acho que é mais fraca que a Airsoft É porque ela é muito grossa, mano É por causa que o espaço que ela pega na lata é grande Vai se pegou É, então vamos Não, essa não Essa já Essa aqui não Ó, vamos colocar então umas duas Isso, baixo E essa aqui também Mano, agora vamos ver se vai estourar É, tá duro, tá duro Mano, vamos ver se agora vai estourar, rapaziada Vai, Renato Tá, pega Derrubou Ah, comprou Não estourou nenhuma Não estourou Mano, não estoura, véi Ô, eu pensei que ia estourar, véi Olha a GoPro Renato, seu Vou pegar a melancia A gente vai dar uma reconchete ouro Não dá pra ver nada, GoPro Mano Melancia é um Vai não Eu acho que a melancia não vai estourar, mano Vamos tentar De verdade mesmo Tem consagras Vai, vamos tentar na melancia Acho que eu vou lá pegar minha mãe de chumbinho Será que estoura? Eu vou pegar minha também Rapaziada, de verdade Eu tô de cara Que a arma de pente Bom, mano, não estoura Mano, aqui as latinhas de coca, tá ligado? Amassa Pode ver que amassa Tipo Aonde pega o bagulho e machuca, tá ligado? Mas não estoura não Eu pensei que ia ser tipo uma explosão, tá ligado? Aqui amassou também Cê é louco, véi Essa aqui caiu no chão e deu uma infladinha Mano, vamos tentar aqui Na melancia Calma aí, tô aqui, né? Tô aqui Tô louco Vai, né? Só vez, mano Tá, pega Ai, estourou Ah não, eu acho que não estourou não Mano, peraí que eu vou dar Agora eu vou dar uma fuzilada, pi Vamos ver se não vai Vai, blá, blá, blá Acabou a bolinha Acabou, acabou a munição Vamos, jabuticaba Eu acho que não Eu acho que ela é mole, Léo Tipo, ela bate Eu acho que ela já bate e já estoura, tá ligado? Mano, foi por isso que eu queria fazer esse desafio Porque eu não sabia se ia realmente dar certo Tudo que nós tentamos fazer Dá Tipo, todas as armas que testamos Mano, vai Tipo, deu certo, tá ligado? Tá, pega Mano, vamos tentar Um, dois, três e... É, Léo Tá, melancia não faz nem costinha Nossa, Sarah O Renato acertou Não, você furou, viado Olha lá Olha É, mano Essa armadura de chumbo é... Mano, eu vou tomar um Olha É, não, não vai O negócio tá com pouca pressão, não é? Não, mano Eu acho que não... Não pode retirar da melancia? Pode Nossa, furou a melancia É, rapaziada De verdade, mano Pisa a freia Rapaziada, de verdade, velho Dei vários... Ah, furou, mano Mano, dei vários tiros aqui na melancia Se liga, velho E não aconteceu nada Só esse surinho que foi o Gui, né Que foi a minha chumbi Mas esse aqui... Olha isso aqui, velho Não aconteceu nada com a melancia Nada, nada Tá bem, cara Mas é da roça, ó Olha Leite na teta Leitinho da vaca Docinho Rapaziada do céu A única coisa que a gente conseguiu aqui no B de hoje Foi fazer bagunça E é o que eu gosto, hein Você quer tirar uma coca? Aquela ali, ó No meio Bom, rapaziada Enfileirei todas as latinhas ali Coloquei as duas melancias Porque Mano Eu vou atirar em tudo Até alguma estourar, tá ligado? Ô, Thiago Você chegou agora Não viu Eu tô fazendo um desafio Você não viu Você não sabe o que tá acontecendo aqui Não, eu sei Olha, agora eu tô vendo Então Eu peguei Essa arma de paintball Olha, eu peguei Eu peguei essa arma de paintball Até coloco óculos Por quê? Qual que você acha que ganha? A arma de paintball Ou a latinha de coca? Ah, eu perdo o verso Vamos fazer que nem Latinha de coca Latinha de coca ganha Vamos fazer que nem A melancia perde A bolinha vai furar a melancia Mas não vai furar a coca cola Vai derrubar Mas não vai furar E qual que boia? E qual que levanta? E qual que... Para De onde? Ó, eu vou atirar pra cima Quem sair primeiro Não, não, não Eu te colocou Meus amigos Pode ir, tá? Vou fuzilar Eu vou soltar um só de teste Só de teste, ó Errou Hein? Derrubou, derrubou, derrubou Ela não estoura Não estoura, viado Não estoura, mano Tiago, tem que ser, velho Tem que ser Pega e fuzila Pode fuzilar Nossa, de perto Aê, 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 aê Não, viado Meu Deus do céu Mano, eu pensei, juro Tomaram um zóio? Mano, não é, Eto, Eto, vem aqui, vem aqui que eu me peço aqui, Eto Tô um tanto de bolinha Mano, de verdade, vei, olha isso aqui Nem uma ela te trouxe E vou falar pra você, com uma bolinha dessa perna, gente Falar pra você, Léo, essa melancia que eu tava vendo, ela parece sal com melancia É a Era do Gelo, lembra aquele filme da Era do Gelo? Não, 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 não Não, 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 não Doooos Caralho Ele se vingou Ele se vingou, ele foi uma coisa que eu fiz ele Rapaziada, uma vez eu fiz isso no vídeo do Gui Mano, eu fiz isso no vídeo do Gui, rapaziada Foi lá, ele se vingou Tá gostoso, Gui? Delis, delis Ficou bom que a égua come depois Com certeza Deixa eu ver então Hum Hum Delisioso Rapaziada Caroço Rapaziada, de verdade Única coisa que a gente conseguiu no vídeo de hoje Foi fazer bagunça Porque não estourou a melancia E nem uma das cocas Mano, não estourou nenhuma, só pra sujeira Tô com certeza Dessa vez Mano, foi o primeiro desafio De arma versus coca Que eu vi que não estourou, tá ligado? Mano, eu acho que foi o primeiro desafio que eu vi que tipo O paintball Eu não sei se tem arma mais forte também, tá ligado? Que tem embala que é mais resistente que deve furar uma latinha Mas esse teste que eu fiz hoje Não deu certo, velho A latinha de coca vem seu E a gente vai morrer E não vai viver Mano, de verdade É isso, mano O vídeo de hoje foi um fracasso O Elton vai ver isso aqui Vai brigar com o Elton pra caramba Eu também Eu também Vambora Eu também